Agora vocês, tudo em minha vida Seu ego sumiu, você se arrede E o futuro entre nós, não existe mais E o amor que não rote o seu Mas eu não sei, não senti a paz Não vou te dar uma hora que eu quero Eu só, não sei, não sei Eu só, não sei Eu só, não sei Parem de casa Vocês eram tudo em minha vida Importantes e alegravam o meu dia Pensamos no futuro Será que vamos nos falar? E assim vivíamos Sempre a se amar Mas eu sentia falta de amor Não era ideal Mas eu abri meus olhos Para o mundo real Parei de ficar calada Dei minha opinião Ainda amava vocês Eu era imortal Me agiram de uma forma Tão irreal Estranhos com memórias Eu era imortal T достаточно Não lähän Deus Tatei Tatei Tatei